Fala pessoal, Igor Arenque para mais um vídeo do canal do Iglu. Se você viu na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre os filmes ruins, mas que a gente gosta. Então hoje resolvi fazer a segunda parte desse vídeo. Fique atento aí, roda a vinheta! Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixe o seu like, compartilha com os amigos e lembrando mais uma vez, isso aqui é só uma brincadeira, é só a minha opinião. Não fique bravo comigo, pelo contrário, coloque aí embaixo se você concorda ou se você não concorda comigo. Não tem problema nenhum, mas comente aí, coloque os seus filmes. No primeiro vídeo que eu fiz a galera comentou pra caramba, falaram vários filmes lá que é ruim, mas que eles gostam. E eu já vou começar aqui esse vídeo falando de um filme aqui que é ruim, mas eu gosto. Tá aqui ó, tá do ladinho. Hércules? Hércules da Disney? Tá maluco, cara? Não, lógico que não. Hércules da Disney não. Esse não, esse a gente gosta. Esse aqui é lindo. É esse aqui. Hércules de Lou Ferrino? Não, cara, esse aqui é sensacional. Aliás, esse aqui é bem antigo. Olha que legal essa edição aqui. Esse aqui passava no SBT, né? No cinema em casa. Mas o Hércules que eu tô falando, agora sim, é esse aqui ó. É ruim. É ruim que dá dó, mas a gente gosta. Por que que eu acho que é ruim? Bom, na verdade tem um roteiro muito meia boca, né? E assim, engana muito. Eu fiquei muito bravo com esse filme porque eu achava que ia contar as fases, né? Daqueles desafios, famosos desafios que o Hércules tem que fazer. Entre eles, um que eu queria ver em particular era esse aqui do leão, ó. Tá vendo? Esse aqui do leão que, poxa, seria sensacional. E essa cena aqui não dura mais do que dois segundos, cara. É muito, muito chato. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acabo gostando porque é sobre... Conta um pouco da mitologia grega, né? E tudo mais. É um filme do Hércules que é um super-herói aí da mitologia grega que eu gosto muito. Então, acaba entrando aí na série de filmes que... É ruim, mas a gente gosta. Só lembrando aqui, esse filme do Hércules da Disney. Ele é de 1997. O Hércules do Lohferrimo é de 1983. E esse aqui é de 2014. Muito bem, vamos para o próximo. O próximo filme é esse aqui. Assassin's Creed. Nossa senhora, tem quantas falhas tem esse filme. Em milhares. Mas também tem muito fanservice. E eu gosto por quê? Porque eu sou muito fã do game. Eu sou muito fã do game Assassin's Creed. Joguei muito e é por isso que eu acabo gostando, né? Olha aí que legal essa edição. Muito, muito bonita aqui. A arte do CD. Que bacana. Enfim, decepcionou um pouco a galera, né? Eu fui assistir no cinema. Ficou devendo, principalmente na parte final. Mas como eu disse, é um filme que está aqui no coração. Porque eu sou fã do jogo. Espero que faça uma continuação e que melhorem. Mas assim, os atores são muito bons. Eu gosto bastante desse filme aqui. É ruim, mas eu gosto. Assassin's Creed, esqueci de falar aqui, ó. É de 2016. E o próximo filme... Esse aqui, esse você vai concordar comigo. Até soltaram fogos. Esse aqui, ó. Homem de Ferro 3, cara. Homem de Ferro 3 é ruim. Nossa senhora, é muito ruim. Mas por que eu gosto? Porque o inimigo lá, até esqueci o nome dele lá. Que no final das contas é um ator. Poxa, como eu fico com raiva. Porque eu estava gostando muito da interpretação e tudo mais. Da história que envolviu o personagem. Ele estava me cativando. Ele estava prendendo a minha atenção. E aí, de repente, mudou tudo. De repente, o cara não é vilão. O cara é só um ator que foi contratado para interpretar um vilão. Poxa, é... Pisaram na bola. Mas, ainda assim, está aí. Entre os filmes da Marvel. Que a gente... É ruim, mas a gente vai fazer o quê? O Homem de Ferro 3, que foi lançado em 2013. E esse aqui é o próximo filme da lista. Brinquedo Assassino. Não, não é esse não. Esse é bom. Esse é bom. Então, só pode ser o... Brinquedo Assassino 2? Não, cara. Esse é bom. Até essa edição aqui é bonitona. Tá bom. Brinquedo Assassino 3. Ah, Brinquedo Assassino 3 é legal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Agora, O Culto do Chucky. A Maldição do Chucky. O Filho de Chucky. Jesus amado. E A Noiva de Chucky. Meu Deus, como são ruins esses filmes. São muito ruins. Ó, A Noiva de Chucky, 1998. O Filho de Chucky, 2004. A Maldição de Chucky, 2013. E O Culto do Chucky, 2017. Por que que eu gosto? Porque o Chucky é um brinquedo assassino. É o nosso amiguinho. Mas, cara, agora eu nem me lembro qual que é. Acho que é esse aqui. O Filho de Chucky. Jesus amado. Como é ruim. Como é ruim. Aquele personagem, aquele boneco. Meu Deus do céu. É irritante. Por que que fizeram isso, cara? É ridículo. A Noiva de Chucky também. Putz. Mas, enfim, no geral, só pra resumir aqui. Coloca aí nos comentários se você concorda comigo. Chucky é um filme que mora em nossos corações, né? Assim, traz muita nostalgia. Traz muita nostalgia aqui, ó. Esses filmes. Poxa, eu tenho eles todos em DVD. Inclusive, essas edições aqui são bem bonitas. E eu já mostrei aí no canal. Já mostrei no canal. Vou deixar aqui em cima o card pra você ver. É isso aí, pessoal. Não vou me prolongar aqui, tá bom? Mas, fica registrado aí que o Brinquedo Assassino, não é uma trilogia original. Os demais são filmes bem ruins. Mas, a gente gosta. E, como extra, tem mais um filme aqui que eu quero mostrar pra vocês que é ruim. É ruim. Aliás, ele não é ruim. Ele é totalmente errado, né? Se fosse feito hoje em dia, assim, a internet, o mundo inteiro cairia em cima deles. Porque ele é completamente errado, né? Politicamente incorreto. Mas, naquela época que foi lançado, ninguém ligava muito pra isso. Ninguém dava muito a bola. Estou falando de Loucademia de Polícia, cara. Ó, todos, todos. Eu já acho que... Sim, já tem vídeo no canal. Vou deixar aí pra vocês verem. Mas, cara, Loucademia de Polícia é sensacional. É sensacional. É ruim, mas a gente gosta. Por que que é ruim? Porque ele é todo politicamente incorreto. Passava na sessão da tarde, assim, cenas até mesmo que, né? Com piadas de duplo sentido. Que a criançada assistia. E, meu, a criança tava vendo aquilo. Ele dava risada sem entender, né? Quem dava risada era o adulto. E aí a criança ria porque o adulto tava rindo. Mas, hoje, eu sendo adulto, eu assisto isso aqui e vejo o quão politicamente incorreto era essa série aqui, esse filme. Mas, enfim, né? Apesar de ser ruim e tudo mais, hoje em dia duvido que seria gravado esse filme. Esse, sim, é um filme que tá aqui no meu coração. Gosto muito. Assisti recentemente a todos os filmes e é muito divertido. É muito divertido. Gosto do... Principalmente daquele maluco lá, que acho que ele entra no segundo filme, né? Um policial meio doidão lá. Não lembro o nome dele. Se você lembrar, coloca aí nos comentários. Deixa eu ver se é no segundo. Enfim, não vou pegar aqui agora. Mas, tá registrado aí que é um filme que mora no meu coração. É ruim, mas eu gosto. Loucaderia de polícia a todos, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique aí embaixo no curtir. Assine aí o canal, tá bom? Já clicou aí? Já? Já? Ah, legal, legal. E indique para os amigos. Curta também a página do canal do Iglu lá no Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri